Por que ela tá aqui? Ainda sobrou guacamole? Não? Parece que esqueceram de me convidar. Bom, a Mal não vai vir, ela tá meio... Meio fora de si. Isso te deixa triste. Isso estragou tudo. Não passam de robozinhos. Esqueceram o que ela fez com a gente? Esqueceram que era pra eu ser a rainha? Tempo! Tempo! Primeiro, adorei o visual. Amei de paixão as penas. Mas, ei, antes de fazer o que tá querendo, você não estaria interessada em ter... um namorado dela ao seu lado? Um parceiro de aventura? Um ajudante? Ou só um lacaio pra cumprir ordens? Trocar um pneu? Ou buscar smoothies? Vai. Pode ser útil. É? Tá, fica atrás de mim. Tá legal. A Aura não gosta tanto de esquecer, eles vão amar isso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to James. O Lago Encantado. O Lago Encantado. do Lago Encantado. Do Lago Encantado. Do Lago Encantado.